Galera, aqui é elegame, hoje eu vim falar com vocês sobre atualização 1507 É galera, também que é atrasado falando sobre isso, mas agora que eu consegui virar preview Preview galera, você consegue ter as atualizações primeiro, você dá uma testada, manda um feedback aí pra saber que isso veio de erro É bom ou é ruim né galera, que você pode ter algum mais travamento no teu console Mas todo mundo que eu conheço nunca teve problema, então espero que eu também não tenha E o que eu posso dizer, essa atualização aí que tá tendo só pra quem é preview Trouxe três filtros bem interessantes, que é você espelhar a imagem do seu celular por Xbox One Não sei como é aquele comic cast, mas até onde eu vi ele não transmite qualquer coisa E o que acontece, você transmite o áudio, o vídeo, você pode botar um filme Ô rapaz, você pode botar um filme no seu celular e vai lá rodar no seu Xbox One Liso, liso, bem interessante E também tem a outra função de você também fazer streaming no seu computador Você pode fazer o que? Você tá lá jogando e gravar suas partidas no seu computador lá Você bota lá, deve ser até o limite do seu HD, bem interessante isso E até então no seu console a gente só pode gravar cinco minutos E isso aí vai ser bem interessante pelo seguinte que acontece Cinco minutos né, pra quem quer gravar umas gameplays Cinco minutos não dá pra gravar nada né galera Eu como eu não tenho placa de vídeo, isso pra mim seria muito bacana Quando eu tiver o Windows 10 no meu computador Vai dar pra fazer umas gameplays pra vocês aí Galera, botar aí pra vocês aí, tacar aí Se dá uma zoada aí com vocês E a outra né Por último, mas não menos importante É a recontropatibilidade com o Xbox One S60 Quase que não sai galera, que a emoção é muito foda Você poder jogar jogos do seu 360 no seu Xbox One Simplesmente assim Não pão assim né Que nem todos os jogos Primeiramente né, tem lá um site com a lista de jogos Que vai ser ainda liberado pelas produtoras Se vai ser liberado, tá em primeiro lugar lá galera Tá o Reddent Esse jogo pra mim é um dos melhores jogos Se não for o melhor jogo da geração passada né Esse jogo é muito foda Black Ops 2 também Pô, joguei muito, muito, muito Skyrim Halo Heat Modern Life Fade 2 Black Ops 1 Bias Fallout Tem jogos, jogos mais de peso Com certeza não As pessoas vão querer Ter ele de volta no Xbox One Vamos depender das produtoras aí Vamos ver aí também O Microsoft Fazer uma focinha aí Pra dar um hype maior aí pra galera aí Da... Fazer a alegria do povo né Então seria isso aí né galera Então vamos aí botar um joguinho aí do Xbox 360 pra rodar aí Pra gente ver como é que é Ele rodando Depois também vou falar um pouco sobre Você ser preview Você receber um convite preview Que eu fico meio que na dúvida Tinha uma galera aqui Não soube me explicar legal Então vou tentar Explicar aí pras galera aí Que tiver adquirindo o convite agora Tiver um pouco com dúvida Vou tentar esclarecer um pouco Da minha experiência Ver se esclarece um pouquinho Para vocês Então é isso aí galera Você viu Viro Viro A Intron A Intron aí Do Xbox 360 Bem nostálgica Já faz mais de um ano Que eu não tenho Xbox 360 Infelizmente Mas aí Acabei ganhando aí Um novo Xbox 360 Por parte Da Microsoft Agora a gente tem Deixa eu ver aqui Eu nunca joguei Banjo Eu sou meio leigo No Banjo Que na época do Nintendo 64 Eu só jogava Mario 64 Mario Kart E 007 Boobinite Era só isso que eu jogava Só existia esse jogo Tinha muita Tinha uma vasta biblioteca Tinha uma partilheira Com várias caixinhas de jogo Que tem a da antiga Você lembra? Naquela época de Locação de videogame Era 5 centavos Meia hora Galera Meia hora Deve ser 5 reais Mas também o preço Dos videogame Também Nem sei se tiver Mas se tiver É bem carinho Que o videogame Também é bem salgado E aí Tá rodando O joguinho ali De 360 A relação Parece que tá rodando Bem legal Não tem como ver Realmente Frames Gráfico Comparado É só pegando Um e o outro Botando tela Dividida E ver E eu não tem Eu não tenho Esse recurso Eu não tenho Nenhuma placa De captura Imagina Fazer um recurso Desse Mas aí Eu tô botando Só pra vocês Verem Não ficar Em branco Eu não sei Nem jogar Esse jogo Galera Eu confesso Que eu nunca Joguei Como eu falei Eu nunca Joguei Esse jogo Mas eu tenho Um joguinho Lá Do It Gold Lá Minha mão Eu tenho De 360 Mas eu tenho Aí Depois eu vou Botar um outro Vídeo Na descrição De como você Ter Os jogos Do It Gold Lá Que eles dão De graça No 360 Sem você Ter o 360 Vou botar Lá O link Lá Na descrição Desse Vídeo Pra vocês Verem Como é Que vocês Fazem Isso Eu nem Tinha Xbox One Não Eu nem Tinha Xbox One Galera Nem Tinha Como é Que Poxa Deixa eu Ver Parece Muito Com o Mario 64 Cara Muito Olha Só Tem aquele Pulinho Que o Mario Dá Uhul Yahoo É Ha Ha Parece Muito 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 Aqui Deixa eu Vim na parte Da opção Aqui É Tá bem Que capado Né Isso aí Só deixaram Que sobeu Necessário Aqui Deve Ter umas Duas Mais Deve Tinha Três Mais Três Opções Aqui Mas Não Tem Tudo Bem Isso aí Não Importa O jogo Rodar E Desjogar A parte De Amigos Aqui É Eu tô Vendo Aqui Não vai Ter Como é Tem Pra É Testar Grupo Essas coisas Multiplay Mas Então Vamos Voltar Lá Pro Menu Do Xbox One Então Galera Eu vou Falar Um Pouquinho Sobre Sobre Preview Pra Quem Recebeu Convite Preview Vai Ficar Sussa Que Aconteceu Com Hora Não Demora Um Tempo A Melhor Que Saiba Fazer Não Sei O Que De Análise Lá Sei Que Porra Que Eles Faz Demora Um Tempo Mesmo Amigo Mando Convite Pra Você Agora Demora Um Dia Dois Dias Você Recebe A Mensagem Depois Você Receber A Mensagem Você Baixa O Programa Baixou O Programa Legal Depois Que Você Baixa O Programa Você Não Atualiza Na Hora Não Não Atualiza Não Pra Demorou Três Dias Pra Fazer Essa Atualização Aí Tem A Nova Atualização Mesmo Tendo O Programa Depois Demorou Mais Dois Dias Pro Meu Xbox Aqui Ficava Pendente Ali Meu Xbox Registrar Mas Depois Que Eu Recebi A Atualização Da Dash Nova Tudo Funcionou Todas As Filters Tudo Legal De Boa Mas Xbox Não Estava Registrado Estava Meio Que Preocupado Com Isso Mas Tudo De Boa Aqui Tem A Parte De Convidar Amigos Aí Tem Os Amigos Se Você Quisar Convidar Eu Convido Aqui Está Cis Cara Aqui Tem Um Amigo Aqui Vitor Moro Aqui Aqui É Questionário Você Responde Algumas Coisas Também Eu De Responde Tudo Na É Que O Ex Voltar Sendo Resistado Sair Respondendo Tudo Pensei Que Era Isso Aqui Você Classifica Sobre A Nova Dash Aqui Reportar Problema Aqui Questionar E Assim Vai Então Galera É Isso Aí Que Eu Queria Trazer Para Vocês Sobre Essa Nova Dash 1507 Muito Boa Gostei Muito Dessa Atualização Espero Que A Microsoft Traga Muitas Inovações Tem Uma Nova Dash Do Windows 10 Vai Parece Ser Muito Boa Espero Que A Microsoft Acerta Mesmo Que Xbox One Com Essa Dash Eu Estou Achando Um Pouco Lenta Tá Tudo E Um Demorado Então O Que Acontece Vamos Ver Que Nessa Atualização Deles Do 2 10 vezes melhorar isso, parece que ela tá bem fluida e traga coisas inovadoras aí pra gente pra gente aproveitar um máximo do nosso console que a gente merece então galera eu trouxe esse vídeo aí pra vocês hoje pra quem gostou se inscreva no canal dá uma curtida aí, dá um joinha dá um like aí galera isso aí ajuda demais vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês sobre variedade de assunto não só sobre videogames quem tá acompanhando meu canal tô falando um pouquinho mais de celular umas dicas em pc tô dando meio que uma variada aí pra vocês aí pra quem gostou por favor aí se inscrevam e dá uma curtida, dá um like que vídeos como esse sempre vou estar trazendo para vocês valeu então e fui